É na frente que alguém espera, não, seu pai é que abusou de você, você não estava errado. Você, com 13, 14 anos, ainda era uma criança. O erro foi do seu pai. Então, quando ela perdi o morro, esse pai, quando ela viu que ela não era suja, não era para mudar tudo, não. Esse que dá um grande erro. Porque esse pai não fez uma única vez, esse pai o fez várias vezes. Esse pai não fez uma única coisa, ele fez várias coisas. O perdão, ele tem que ser específico. É uma aula que a gente vai dar bastante para vocês. Não existe um perdão genérico. Eu estou perdoando meu pai. Para cada ferida, para cada situação, para cada lesão, para cada dívida, para cada ofensa, para cada dor, para cada lembrança, há de haver um perdão específico. Nós precisávamos levar isso. Como esse pai era, como esse pai era, ele era moralista. Eu ligava elas indo para a igreja. Mas o pior da história dessa mulher não era o seu pai. Havia uma coisa que ela nem sequer lembrava. E na medida que ela vai falando, que ela vai falando, aos pouquinhos ela vai voltando para fora, ela volta um pouquinho aqui, ela volta um pouquinho ali, vai se lembrando de coisas, vai passando o tempo. Mas não era montado um tempo parado, assim, vou ficar seis meses aqui olhando para a cara do Carlos e vou ficar curada sem fazer nada. Há um desejo dela de conhecer mais. E aos pouquinhos ela vai falando e ela se lembra de algo que ela não queria lembrar. Preste atenção, gente. Ela não queria lembrar. Mas ela começa a perceber, se eu não lembro, se eu não resolvo isso, eu não melhoro. Freud continuava a dizer que o sintoma nos protege. Mas que o sintoma, às vezes, ele se torna mais doloroso do que aquilo que nós estamos nos escondendo. E é quando a gente chega nesse momento, segundo ele, em outras palavras, obviamente eu estou voltando nas minhas palavras, que quando o sintoma se torna mais doloroso do que a própria causa, aí o sujeito muda. Veja só, vocês estão aqui porque eles estão se queixando. Eu não aguento mais. Esse sintoma está me matando. Esse sofrimento está muito grande. E eu estou dizendo para vocês, é preciso buscar as suas causas. Essa mulher resolveu. Essa mulher resolveu. Buscar essas causas. E ela lembrou de algo que ela não queria lembrar. E um dia ela foi até essa mãe e disse assim, mamãe, meu pai faz isso, isso e isso comigo. A mãe olhou para ela e disse, se teu pai faz isso, eu quero ser mergulhoso de vocês. Se teu pai faz isso, por que vocês são sem vergonha? E não mudou nada, não fez nada. Pode chocar alguns de vocês, pode chocar quem nos assistiu. Através do nosso canal no YouTube. Pode chocar, mas isso não é algo tão estranho, não. Acontece com muita frequência nas famílias. Mas isso fica em segredo. São os segredos de família. Vocês que são sem vergonha. E quando ela lembra disso, a mãe falando isso, ela começa a chorar. Mas um choro tão profundo, tão doloroso, e ela diz, ô mãe, ô mãe. E essa mulher chora durante uma semana. Uma das suas piores dores, ela colocou a desculpa. Ela deu o que a gente chama de dor de grito primal, ou seja, soltava uma dor que estava calada, uma dor que precisava ser manifesta. Naquela época ele não foi, ficou guardado. Tem muitos outros exemplos a dar para vocês, mas o tempo não nos permite. Relebrar. É o desafio que eu lanço a vocês. Não se contentar com um sintoma. Ah, eu sou dependente químico, eu não cresço, eu não valho nada. E pronto. Não. Isso tem um início, isso tem uma causa, isso tem um começo. A sua adicção é uma doença sintoma. Pode ser que não esteja ligado a fatores emocionais. Pode ser que tenha outros fatores, fatores espirituais. Fatores ambientais mesmo, vai ver, algo para a gente pesquisar. Mas é isso que você tem que pesquisar. Se há algo emocional, vamos pesquisar. Vamos nos perguntar. Porque quando eu me pergunto, quando eu sinceramente quero saber, eu começo a caminhar. Quando eu realmente quero saber aquilo que eu não quero saber. Olha o paradoxo. Esses dias eu estava me perguntando nisso. Eu acho que já contei para vocês, vou repetir. Lembrar essa experiência. Eu acordei. Aliás, eu fui dormindo comigo à noite, assim, melancórico, triste. E aí, na segunda de manhã, eu acordei do mesmo jeito e faleci na Deus. Me cura dessa tristeza. Não quero nem saber o motivo. Depois eu cresci nessa oração. Eu queria que Deus curasse a tristeza, mas não queria nem saber o motivo. Eu cresci nessa oração, porque Deus me tentou. Eu quero saber o motivo, sim. Me ajuda a enfrentar. O mais doloroso que seja, eu quero enfrentar. Eu quero saber as causas dessa tristeza. E eu tive a felicidade daquele dia poder fazer uma caminhada, eu gosto de andar. E as coisas fluem muito na minha cabeça quando eu estou andando. É claro que cada um de vocês tem a sua própria experiência. Isso aqui é uma experiência pessoal minha. Quando eu estou andando, as coisas fluem. Eu fui perguntando desde por que ele ficou assim. E na medida que eu fui me perguntando o que aconteceu, eu fui lembrando e ir a algo que realmente causa desconforto. Lembrar causa desconforto. Porque nos traz vergonha, nos traz culpa, nos traz ansiedade. A gente quer esquecer. Mas se eu não lembro, se eu tiver a oportunidade de falar com alguém, se eu tiver a oportunidade de reviver aqueles sentimentos que estão encalhados lá atrás, olha só. Estão encalhados. Quando você não expressa um sentimento, ele fica encalhado. Te fazendo mal. Se eu tenho a oportunidade de expressar isso, se eu tenho a oportunidade de ver as escolhas que eu fiz e fazer novas escolhas, eu devo fazer. Eu convido a você, desafio você para... buscar. Porque vocês sabem. Só não sabem, sabem. É hora de lembrar. O nosso amigo que está aqui recentemente, chegou agora, ainda não está acostumado a assistir de palestra, mas já pode começar a se empenhar nisso. Se perguntar, por que eu faço o que eu faço? Como diz o apóstolo Paulo na sua carta de Romanos, aquilo que eu quero, eu não faço. Acabo fazendo aquilo que eu não quero. Muitos de vocês estão nessa situação. Muitos de vocês gostariam de não ter essa doença, mas elas estariam. Você não é culpado ser doente. Fala aqui, Pedro. Você não é culpado ser doente. Não, você não é culpado ser doente. Não vai ter sinal, não é? Mas não vai te falar, não é? Mas você é responsável pela sua recuperação. Precisa falar um pouco. Você é responsável pela sua recuperação. Você não escolheu adquirir a doença. Não foi escolha a sua. Ela aconteceu. Mas você é responsável pela sua recuperação. E, meu amigo, o tratamento dói. Tratamento dói. Lembrar de coisas que a gente não quer lembrar, dói. Lembrar de coisas que fizeram comigo, confessar essas coisas, dói. Lembra-se. Há poder na confissão. O simples fato em que eu falar, que a gente chamou de catástrofe, o simples fato em que eu falar não é justo. Já justo. Não é tudo, mas já justo. Confessar às vezes o que eu fiz de errado. Quando lá falarmos de culpa para vocês, vai bater muito mais nisso. Vamos terminar com hoje. Eu espero não ter deixado a história de ninguém aberta. Aquele rapaz que usava muito, perdi a culpa e eles chegam para mim e falaram, não aprendo mais, eu quero mudar de vida. E mudou. Gosto muito de contar ainda, mas isso não dá mais para mim. Não é o primeiro reiboso dessa situação. Já deu. Eu acho que para a gente que está aqui já deu, né, gente? Já deu. Já deu. É hora de mudar. E eu vou buscar as causas. A minha fraqueza, a minha dor, a minha culpa, o meu ressentimento, os meus medos. Eu vou buscar isso, eu vou preparar isso, eu vou resolver isso. Estou pronto para sofrer. Sofrimento, às vezes, é necessário. Eu vou buscar as causas, 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 eu vou buscar as